Por que cantar tanta tristeza Me pergunta com frieza Gente alegre de riqueza Que Deus quis do lado de cá Pra essa falsa realeza Que nem sabe com certeza Que lá tem uma princesa Vou de novo explicar Cabe a miler do destino Responder o desatino Já que a saga do norte ofendido Fui eu que cantei Quando um dia com o povo a viola eu afinei E com morte de tristeza e pobreza eu rimei Minha lírica que afasta o norte mudou E eu mudei Asa branca, som, preta, cauã Me ajudem de novo a cantar E dizer que não é só tristeza O que tem o sertão pra mostrar Que o caboclo que tanto sofreu E caído viveu pra sonhar A mãe ser dentro de Canaã Sem sair do seu próprio lugar Tem agora não só a esperança Mas certeza de se levantar Eis porque eu voltei a cantar Vejam todos não há mais tristeza Na viola que eu passo a tocar Canaã Canaã Que alegria Te encontrar Canaã 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 Obrigado.